Olá, tudo bem? Hoje eu quero te apresentar a capeba, uma planta maravilhosa que nós aproveitamos muito na fitoterapia. Aqui atrás eu tenho um pé maravilhoso de capeba e eu vou aproximar, te apresentar as folhas e falar um pouco para você também das imensas vantagens, dos grandes benefícios de usar essa planta. Vem comigo! Olha só, aqui nós temos um pé de capeba, um pé menor e do lado eu vou te mostrar já um pé formado. Olha só a beleza dessas folhas, olha só a altura desse pé, eu estou, para você ter uma ideia, eu estou debaixo dele, né? Esse pé ele deve ter aí seguramente mais de 3 metros de altura e agora eu vou caminhar aqui para tentar mostrar para você o mais próximo possível as folhas da capeba. Olha aí, para vocês poderem registrar, né? Bem de pertinho as folhas da capeba. É importante você saber que na medicina tradicional chinesa e também na medicina popular brasileira nós estaremos usando as folhas e também as raízes, né? A raiz da capeba, existem pesquisas mostrando o efeito dela, hepato protetor. Deixa eu abaixar uma folha aqui para vocês verem o tamanho dessa folha. Opa, acabei rasgando a folha aqui. Olha que linda essa planta. Ali em cima as sementes, né? É uma planta fácil de distinguir na floresta porque as suas folhas são inconfundíveis, né? Ela tem um formato de um coração, né? Quando nós desenhamos o coração numa folha de papel ela lembra muito o coração. E tudo a ver, né? Para a medicina tradicional chinesa, o sabor amargo, ele trata o fígado e trata muito o coração. Tanto que a medicina tradicional chinesa atribuiu o sabor amargo ao coração, né? Em função desse grande efeito que ele produz, drenando o calor do coração, que ajuda a produzir insônia, ansiedade. E também tratando o órgão que trabalha em parceria com o coração, que é o intestino delgado, né? Para a visão da medicina tradicional chinesa. E esse amargo aí, sendo utilizado pelo intestino delgado, ajuda a prevenir viroses, né? Desenterias bacterianas. Então, fazendo um resumo para você dos efeitos da capeba, a capeba, dentro do nosso trabalho com a fitoterapia chinesa e brasileira, ela é utilizada para desintoxicar o fígado, para tratar o calor no estômago e com isso ajudar a tratar gastrite nervosa, por exemplo. E no fígado, ajudar a tratar colesterol alto, né? Um fígado gorduroso. Ajudar também a desintoxicar o fígado de medicamentos, desintoxicar o fígado de comidas artificiais, de comidas pesadas, né? E a capeba, ela ajuda a depurar, desintoxicar também o intestino delgado, prevenindo e ajudando a tratar desenterias e também um excelente diurético, um diurético depurativo, ok? Bom, eu espero que a partir de agora você consiga identificar uma capeba, né? Vou fazer uma pequena passagem por uma floresta para você perceber como é fácil diferenciar a folha de capeba dentro do ambiente de mata fechada. Eu estou aqui numa mata bem densa, né? E as folhas de capeba, na medida que elas vão surgindo, são muito fáceis de diferenciar. Ok? Se você gostou desse vídeo de identificação de espécies, eu peço para você, para curtir o meu canal, dá um joia aí embaixo, aproveita e curte meu canal. Eu estarei postando novos vídeos aqui de identificação de espécies vegetais e também de algumas funções. E é claro, se você quiser ir além, vem estudar comigo a fitoterapia chinesa e brasileira. Eu tenho um curso maravilhoso, onde nós começamos do zero. Eu te ensino, eu ensino para você as teorias de base da medicina tradicional chinesa, te ensino como fazer diagnósticos, segundo a medicina tradicional chinesa, e te ensino também a usar as ervas dentro do princípio térmico de yin yang, que é exatamente o que eu expliquei um pouco aqui. Saber utilizar as ervas para drenar o calor e o frio excessivo do organismo e com isso conseguir resultados mais rápidos e mais duradouros, tá? Eu deixo para você um abraço e te aguardo no nosso próximo vídeo. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti